cadê o helicóptero tem alguém vindo aqui não é você então vou aqui mano para ver o bagulho vai vendo mano como é que tá bugado o bagulho eu vou tentar tirar aqui vamos arrastar para cá eita porra lá vem a desgraça do helicóptero olha isso mano a mano puta que eu pariu olha isso velho carai mano vem para cá vem para cá para direita para direita para direita para direita olha isso moleque olha esta porra mano a não velho olha isso caralho mano olha isso o helicóptero inteiro explodido velho olha isso como pode mano como pode como é isso eita porra a mano vai tomando o cu essa desgraça velho oi o fantasma do helicóptero passando na hora que eu morri o helicóptero ficou com o fantasma lá dentro não é possível velho caralho mano não pior que eu não consegui achar gravador na hora tive que usar o celular né para registrar o momento né olha isso mano caralho de peça puta que pariu mano o helicóptero inteiro pra você mano como é que essa porra tá inteira explodida pra mim olha isso ah não mano pera aí deixa eu ver se a minha arma tá bugada ainda eu vou tentar tirar o pente dela ah tá bugado ó ó fica vendo ó ó ó ó o pente na arma de novo mano ó olha isso olha isso olha isso olha olha a merda ah mas não não pera aí na moral negócio nem vai pensar que eu tô do pano eu vou deslocar essa porra que eu vou mostrar pra esses caras não é possível pera aí na moral mano ô louco não não tô dizendo a porra toda bugada aqui pra mim aqui caralho eu não consigo descarregar minha arma não nada a ver mano ô louco faz três horas já que tô desse jeito mano que é isso putaria do caralho não veio aqui tá ligado liga aí quer ver ó você quer postar quanto que eu vou voltar não eu vou voltar lá na casa não pode ser porque eu morri aquela hora né não voltei no mesmo lugar mano eita mas agora eu tô escutando o barulho do helicóptero agora o helicóptero tá inteiro como assim vai tomar no que porra é essa mulher não 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 olha lá o helicóptero tem que tá não mano não 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 isso tá errado tá errado deixa eu ver ai 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 bugou o pente mano bugou mano tem três pente que isso mano olha isso que merda é essa moleque eu tô ah não mano ó olha lá que que aaa que que é isso meu filho olha lá que eu tô escutando o meu filho olha lá que eu tô escutando o meu filho olha lá que eu tô escutando o meu filho olha lá que eu tô escutando o meu filho olha lá que eu tô escutando o meu filho olha lá que eu tô escutando o meu filho